O cavalo aqui está aqui, bota ele aqui pra calhar o aqui. Está ficando lá? Não, se a gente for ver aí como é que nós faz aí, então nós vamos deixar na serra aquela ali. Vai serra aqui. Ah, pode ser nada. Isso. Aí nós queremos deixar aí, que é pra ver se tu ainda. Oh, felizmente. Não, pode ter sido o sol. Pode ter sido o sol. É que ele passou ali e deu sombra lá. É assim, né? É. É. Vamos aqui em Utinga, está aí com quatro barras. Três barras e meia. O poço está obstruído, mas o poço tem uma vazão boa. Aí, na fazenda do nosso amigo Rodrigo aqui em Utinga. Não dá um banho nela aqui, não. Aqui as seis placas. Aqui pra uma estrada de venda. A propriedadeira aqui. Estamos aqui no pé da serra. Olha, eu passei ao poço, é o poço. Está aí em casa do mundo. Aqui é o proprietário. Boné azul. E o rabomak. O car Wiswa Beiga. Acho que não há pra lá. Obrigado.